O rapaz, rapaga, vamos lá então, vou fazer uma coisa diferente hoje, vamos falar de Bitcoin, criptomoedas Aqui quando nós não falamos de Bitcoin, nós falamos de Game of Thrones, né? Aliás, tenho que terminar de editar o vídeo da crítica com spoilers, que é uma crítica mais aprofundada, digamos assim Mas, ficçando aqui em Bitcoin, não apenas Bitcoin, mas altcoins também, hoje eu vou falar um pouco delas É o seguinte, cara, só aqui, do jeito que a gente parou aqui, antes de qualquer coisa, logicamente, vamos só confirmar pra você Olha só onde o Bitcoin foi parar, foi encontrar uma existência e foi recuar Exatamente onde ele disse que faria, onde eu disse que ele faria a sua projeção completa de Cup and Handle Então, ele foi exatamente onde eu disse que ele iria, claro que furou um pouquinho ali e tal, mas é coisinha ínfima Não tem como você acertar milimetricamente cada porcentagem, isso daí é impossível Mas olha só isso aqui Nós tivemos 44% de lucro, né? Eu já saí da operação, tá? Eu já esvaziei as carteiras, né? Converti e voltei pro dólar agora Pro Tether E tô esperando ele recuar pra recomprar Bitcoin, tá? Então, se você surfou nessa onda junto com a gente Por intermédio de estudos desse canal, como eu havia dito que a gente faria Você ganhou 44% aí, em cerca de 44% Suponhamos que você tenha ganhado 40%, o que você vai fazer? Você vai vender agora esses ativos, porque ele já atingiu praticamente todos os alvos, né? Eu ainda tinha estipulado um quarto alvo aqui nos 8.500, mas eu tirei e falei, não, já tá bom 40% já tá muito bom O que você vai fazer, camarada? Já que você ganhou 40% Você vai pegar, sabe? Você vai vender tudo Você vai deixar a sua parte em dólar E 1% desse lucro que você teve, é claro que você vai depositar aqui pro canal Então, minhas carteiras estão aqui embaixo Pra você que quer ajudar o canal Ajuda, porque cada ajuda que você faz A gente consegue melhorar, cara Isso daí é um reinvestimento no próprio canal Então, eu trago aqui som com melhor qualidade Com o tempo, a gente vai ter condições de fazer até vídeos de qualidade Contando que você ajude Cara, na boa Eu passei uma recomendação pra você Você tirou 40% em cima dela 1% não vai te fazer falta 2% não vai te fazer falta Tá certo? Não custa se ajudar a gente aqui Até porque a recomendação foi minha, né? E eu faço de graça o trabalho aqui, tá? Não cobro nada pra isso Então, é isso A gente erra de vez em quando As patacoadas, mas paciência faz parte do jogo Aqui é o seguinte, cara Estou levemente inclinado a reconsiderar Esse Elliot todo aqui Como que eu reconsideraria Eu mudaria totalmente aqui o seguinte A onda 5 eu jogaria pra cá Mudaria essa onda 5 Ondas corretivas eu vou desconsiderar por enquanto Tá bom? Onda 5 A onda 4 eu jogaria lá pra cá Tiraria daqui E a onda 3 eu jogaria pra cá assim Aí pra mim faz mais sentido O Elliot Depende a onda 1 aqui assim Pra mim nesse caso faria bem mais sentido E claro A onda 5 Que eu disse que era a onda 5 Desta Toda essa alta que ele veio tendo até então Fecharia aqui Então temos um ciclo completo De ondas de Elliot Tivemos aí um ciclo Bem completo, cara Bem completo Que começou Aqui no dia 13 E parou Aqui então No dia 13 de maio Olha só que coisa, cara Começou em 13 de dezembro Parou 13 de maio Coincidentemente, né? Agora que eu me atentei pra isso Então 14, 13, 14 de dezembro Parou aqui no dia 12 13 de maio Olha só Cerca aí de 166% de lucro Em 149 dias 148 por aí Cara, só pra consultar um amigo meu Eu tô até agenciando pra ele Os bitcoins dele agora Porque Ele foi de De bonito lá Inventar de botar 50 conto Lá na Atlas Quanto? Ele nunca tinha comprado bitcoin Aí ele Teve aquela promoção da Atlas Que você comprava X Ganhava o dobro Tá ligado? Então ele comprou 50 Ganhou o equivalente a 100 Em bitcoin Largou lá Ele nem foi vendo o preço do bitcoin Quanto é que tava E agora ele tá com Tipo 200 reais Eu sei que é pouco, cara Mas o cara botou só pra experimentar Pra ver qual é que é Mas cara Você pensou se o cara tivesse botado 5 mil Ele estaria com 20 mil Ele estaria com 20 mil Se ele tivesse botado 100 mil Ele estaria com 400 mil Então do nada Sabe? Em questão de Dias O cara De meses É claro Ele teve esse lucro Então O bitcoin Encerrou esse ciclo de alta Na minha opinião Encerrou agora Pode ser que suba Mais um pouquinho Mas ele chegou aqui A 166% Em uma questão De 148 dias Vai dar em menos de 6 meses Meu Deus do céu Menos de 6 meses Eu vou apagar Essa linha de fibo aqui A gente vai recontar ela E esse cup and handle Já fechou Já lacrou Lucrou Já fez o que tinha que ser feito Acabou Fechou o cup and handle Não tem porque eu ficar deixando Mais ele aqui Tá bom? Mesmo com esse monte Não Esse monte de LTA Eu vou deixar Eu por enquanto Ainda vou trabalhar com LTAs E Heliots Olha só O ciclo completo De onda de Heliots Que nós tivemos Eu já contei aqui 1 2 3 4 E 5 Esse completo Que a gente Encerrou aqui Vou encarar Desta forma Aqui assim Tá? Então o que é que nós Podemos ter agora? Nós podemos ter um retorno Na Golden Ratio Lembrando Caso o Bitcoin Não consiga romper Essa resistência Que ele encontrou Nos 8500 Agora 8500 8300 Por aí vai Tá? Se ele não conseguir Encontrar Esta tendência É Se ele não conseguir Encontrar Forças Para romper Depois eu vou dar uma olhada No volume Quanto é que tá Tá? Mas se ele não conseguir Romper Esta linha aqui Ele vai recuar E aí recua Para Golden Ratio A gente imagina É aquilo Que eu já disse N vezes Quanto maior O tombo Perdão Quanto maior o apogeu Maior a queda Maior altura Maior tombo Com certeza Então ele subiu Muito rapidamente Ele deu uma inclinada Que meu Deus do céu Que até Deus duvida Olha só isso Ele deu essa inclinada Essa inclinada No final Foi a pior que teve Porque essa daqui Foi a mais implausível E do jeito que a coisa Está louca É capaz dele continuar Aqui E aí eu ia chegar Nesse ponto Para vocês Então como que a gente Pode operar aqui A gente pode operar Da seguinte forma Eu de você Se você seguiu Se você seguiu Essa mesma estratégia Que a minha Do Cup and Handle Você já pode sair Você já pode zerar As suas operações Joga esse dinheiro Para dólar Ou para tether Eu não confio no tether Então Tenta jogar para dólar Tá No máximo No máximo USDC Mas mesmo assim Não confio tanto Em stablecoins Não é bem a minha parada Não é bem a minha praia Tenta jogar lá E aí Nós esperamos uma correção Essa correção Podendo vir aqui Fazer essa buy zone Dos 6.333 Por aí Até os 5.123 Então Eu espero ser Uma correção Do Bitcoin Nessa faixa aí Dos 6.300 Até os 5.100 Acredito sim Que vá haver Uma correção Da criptomoeda E só para constar Golden Ratio Aqui Ela bate exatamente Com essa onda 4 Que é até onde Normalmente corrige Quando nós temos Ciclos de Elliot A gente faz Coerções Meio que assim Tá Vindo pegar aí então Esta onda 4 No caso Essa daqui É a onda 4 principal Tá bom É assim que eu gosto De encarar a parada O trade Para mim Ficaria aí Entre 6.300 6.500 Por aí Tá Mais ou menos isso Tudo bem Mais ou menos isso O que nós temos agora Nós temos Essa LTA Totalmente inclinada Totalmente inclinada Ela está inclinada Há muito tempo Muito tempo Ela vem se mantendo Há 5 dias Inclinada Dessa jeito Dessa jeito Dificilmente ela passa De 1 ou 2 dias Aqui está 5 dias Vamos ver Se ela consegue romper Aqui essa existência Se não conseguir Eu imagino Que vai recuar Cair E romper Não apenas esta Mais esta Mais esta LTA Tá bom E se bobear Algumas outras Também Como eu disse LTAs Ultra confiáveis A gente Ultra confiável Só essa daqui É a única Que eu acho Que é ultra confiável Essa daqui Ela é confiável Essa daqui Ela é um tanto Quanto arriscada Tá Essa daqui Então nem se fala Essas 3 últimas Aqui pelo amor de Deus Você até foge Porque as não São tão confiáveis Essa daqui Até um pouquinho mais Agora as duas aqui Pelo amor de Deus Não tem nem O que imaginar Mas caso O Bitcoin Consiga romper E com certo volume Eu diria Esta resistência Dos 8500 Como a gente Pode operar Operar entre resistências Porque se ele romper Essa resistência Dos 8500 Ele vai tranquilamente Até os 10 mil Tá Ele tem que romper E confirmar Candle No caso Pivô de alta Tá Então a entrada Seria por volta Aqui dos 8800 Tá Uma saída Aqui Nos 9900 9900 Eu colocaria Nos 9900 É mais ou menos Isso 9900 E O stop O stop Aqui mesmo Eu jogaria Aqui nos 8200 Mais ou menos Enfim Tentaria Ficar abaixo Desta resistência Que pode ser Que ela tenha Se formado Com Esse Cup and handle Aqui Com A projeção Do cup and handle Que foi concretizada Então eu jogaria Então eu jogaria Um pouquinho Abaixo Aqui Assim É Nos 8200 Tá E boa Esperaria Pegar Um lucro De 12% Podendo ter Até prejuízo Claro Então o que acontece A gente Esperaria Ele vir aqui Romper E ele teria Que se manter Aqui acima Se manter Acima Dessas duas Linhas de resistência Poderia vir Fazer isso Lateralizar E depois voltar Subir Até pegar Os 10 mil Não acho impossível O bitcoin Fazer isso não Pode ser Que ele só Dê uma respirada Aqui Pode ser Que ele venha Simplesmente Tocar Essa LTA Novamente Testar ela E voltar Subir até aqui Tem essa possibilidade Não duvido nada No momento Não tem como A gente Adivinhar O que ele vai fazer Ele está Esticado demais Já É sim É extremamente Arriscado Você investir No ativo Esticado Desse jeito Aqui sugere Que ele ainda Tem espaço Para crescer Ainda pode vir Fazer um W Aqui assim Mais ou menos Voltar a subir Para cá E aí Eu acredito Que nesse movimento Ele conseguiria Romper sim A resistência E poderia Pegar os 10 mil Então existe A possibilidade De você fazer Um pouco mais De lucro Vamos ficar esperto Que pode ser Que você consiga lucrar Enquanto ele Se manter Acima Dessas LTA Acho bem difícil Se manter Acima dela Aí já testou Ela uma Duas Ficou um bom Tempo aqui Testando Vai vir testar Uma terceira vez Ela está mais Inclinada Do que nunca Não tem Como você Imaginar um negócio Desse Porque o que ele vai fazer Bater aqui E já subir Ele não vai poder Se você analisar O gráfico Dificilmente Você vê Umas ondas Assim Dificilmente É bizarro É até feio De se olhar Então tipo assim Eu acredito Que já já Que Esse ciclo De alta Para um pouco Para para dar Uma respirada Não acho Que é o fim Do bom marketing Pelo contrário Toda essa valorização De 100% Aqui foi apenas O começo Eu acho Que o Bitcoin Vai muito além Ainda Eu acho Que agora É a hora De você estudar E entrar No ativo Mas Lembrando sempre De acompanhar Possíveis correções Quando eu digo Agora Eu não estou dizendo Hoje Não estou dizendo Aqui 10 minutos Não estou dizendo Sequer amanhã Estou dizendo Assim É a hora De você estudar Analisar Especular Possíveis compras Tá E mandar ver Cara Mandar ver Esperar ele fazer Essas correções Aqui E tentar Sair no lucro Na medida Do possível Estou com um monte De coisa aberta Aqui Vamos ver Outras criptomoedas Que não sejam Bitcoin Aqui Vamos ver Bitstamp Ethereum Bitstamp Segunda maior cripto Você vê que Por que eu estou vendo Dólar Eu não gosto tanto De ver em dólar Mas ultimamente Estou vendo Por que Pelo simples fato Que não está sendo Muito confiável A gente acreditar Em Em paridade Com Bitcoin Enquanto o Bitcoin Continuar subindo É um tanto Quanto arriscado Você fazer isso Então olha só Aqui 1 2 Eu jogaria Para cá 3 4 5 Só para eu ter Uma ideia De onde Pode vir Isso daqui Olha Corrigiu quase Que nos 50% Aqui Que está Ótimo É Já avançou Bem O máximo Ele poderia Ver aqui Até os Até os 100 Aqui Da Extensão De Fibonacci Então Quem sabe Um Ethereum A 245 dólares Aproximadamente Vamos analisar Isso aqui Se tem Olha Aqui ele pode vir Fazer uma xícara De repente Seria interessante Seria interessante Vir fazer uma xícara Olha isso daqui Cara Que legal Aqui assim É Aqui ele fez Uma xícara Vamos começar A acompanhar Aqui Para ficar mais esperto Porque ele fez Uma xícara Bem marotinha Aqui Aqui ele Confirmou Fez o handle E aqui Ele bate Exatamente No 100% Que eu disse Que ele pode Bater Que coisa É que Agora já está Tarde para você Entrar nesse trade Você vai pegar Quanto de lucro Se você entrar Agora Se é que vai dar lucro Que eu acho Até arriscado Falar a verdade É Você consegue Pegar Esse Os 8% Entrando agora Nesse momento Você consegue Pegar 8% 10% Aqui você vai subir Logicamente É que o fundo O stop Ficaria longo Você teria que Por Abaixo Deste fundo Aqui Seria longo Uma operação Rápida É arriscada Na minha opinião Mas eu acredito Sim Que o Ethereum Venha aqui Pegar os 10% Para Fazer Galera feliz Tá Tem aqui Nano Nano USD A Nano Que está Complicada No par Com Bitcoin Aqui Cara Olha só Isso aqui É outra Possível Cup and Handle Olha só Que beleza Só que Essa daqui É gigante Se vingar Se vingar Vai ser legal Se vingar Nano Pode vir aí Beijar A região dos 3 3,24 3,30 Dólares 3 dólares Pelo menos Espero A Nano Nos 3 dólares Muito em breve Esse daqui É o gráfico Da Binance A Binance Eu não curto Muito lidar Com ela Porque ela Mexe com Tether Mas enfim É o que tem Para hoje Vamos ver Ripple Ripple Que é Ripple Olha A Ripple Ela deu Esse pump Ela foi a primeira Cripto A romper Isso aqui A romper Essa linha De tendência De baixa Traço Aqui Para você Que era Uma linha Que vinha Desde janeiro Se não me engano De 2018 É isso aí mesmo Janeiro de 2018 Ela veio aqui Romper Ela veio aqui Romper Aqui Ela veio romper De novo E aqui Está querendo romper De novo Está fazendo Uma bandeira Será? Não Não é uma bandeira Está mais com Carga de deriva Mas eu não acredito Mais nisso Porque eu sempre Que falo Que é uma deriva Ele vai E sobe mais Eu não estou vendo Nada de muito especial Mas possivelmente É uma deriva Uma deriva Joga para baixo Ativo No caso Não é muito bom Não Está vendo? Assim E aí O que a gente faria? Isso viria para baixo Isso viria para baixo Viria beijar Que os 60% de Fibonacci Desta alta Que ele teve Daqui Até aqui Por sinal Um Dois Três Quatro E quem sabe Estou viajando aqui Estou filosofando muito Mas Quem sabe É 47 centavos De dólares Um Ripple Existe a possibilidade Pequena Na minha opinião Pequena Não é um trade Muito acertado Não Eu acho que o Ripple Está Biruta Está pouco confiável O Ripple Mas Não custa a gente ver Você vê que está Tudo muito parecido Com o Bitcoin Está tudo copiando Até a Bitcoin Cash Que até outro dia Era a rival Do Bitcoin Eu digo assim Geralmente Quando o Bitcoin caia Era a Bitcoin Cash Que subia E agora A parada é outra A parada parece Que está tudo Meio igual Olha Tem uma possibilidade Eu vim pegar Aqui esse topo Tá Que está na Parte aqui Dos 634 dólares Mais ou menos Vamos ver isso aqui Olha Aqui deu uma Corrigida Uns 50% É O swing é alto O swing é muito alto Acho que até Os 486 Mais ou menos Até que Esse 1% Aqui Esse 1 Que seria o 100% Enfim Até aqui Eu acredito Que ele tenha Força para vir Mas o que isso Acho que é difícil Acho que é muito difícil Mas por outro lado Isso daqui Também O cara está vendo O Cup and Handle E tudo Agora Está com uma carinha Que aqui A alça Não ficou legal Então eu vou desconsiderar Mas que está com uma carinha Está Daria até para a gente Brincar De repente Só que eu acho Muito pouco provável Muito pouco provável Bitcoin Cash Que mais que a gente pode EOS EOS é Quinta mais Procurada EOS Coinbase Cara Não querendo ver Pelo em ovo Mas também Eu vejo Um Cup and Handle Aqui Aí vai ver Não acontece nada disso Mas Meu Deus Está aparecendo muito Olha só Olha só Isso daqui Já pensou Cara Você vem pegar Os 7 dólares De EOS Seria maneiro Seria massa Vamos ver Vamos ver se rola Aqui Iota 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 USD Sem Bitcoin Hoje Vamos de Hit BTC Vai Tem nem que falar Preciso falar Que foi um Cup and Handle Aqui ou não Nem precisa Até besteira Perder tempo Falando Aqui 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 Beleza Você vê que o Cup and Handle O que acontece Ele vem Bate aqui Numa resistência Ele faz Uma queda Geralmente Essa queda É em formato De círculo Meio círculo Meio circunferência Mas não precisa Ser necessariamente Isso Ele pode ser bem Quebrado Ele pode dar Um dump Para baixo Subir Lateralizar Um pouco Aqui Dar outro dump E por aí vai De forma Que você consiga Fazer Uma parábola Que é o que aconteceu Aqui Nós fizemos Uma parábola E aqui A mesma coisa Copia e cola Para você ver O que acontece O que acontece É que ele veio Exatamente Onde a gente Disse que ele viria Bateu aqui A gente disse não Que eu perdi Esse trade Infelizmente Mas olha só A Criota Formou um Cup and Handle Bonito E cumpriu O bichinho Até o fim Está seguindo O exemplo Do Bitcoin Então muita gente Falando que Criptomoeda Está derretendo Não está derretendo Não Ela está derretendo Com relação A paridade De Bitcoin Agora O mercado digital Ele está superando Muito Pelo menos ultimamente O mercado físico O mercado fiat Isso é muito bonito De se ver Para quem gosta Criptomoedas Para quem é anarco Capitalista Isso é lindo De se ver E é o que nós Estamos vendo aqui É o que nós Estamos vendo aqui Sem sombra de dúvidas Vamos ver Stellar Dollar Cracking mesmo Aqui não está Tão parecido Mas dá para Dar aquela leve Forçadinha É Ok Isso vai ter que Ver aqui Também Fazer aqui Mas vai ficar Muito forçado Mesmo Jesus Gente É Garoto Se for Um Camp Handle Ele já está Quase ali Na projeção E está Com o cara De que vai Crescer Mais Mesmo Está Com o cara De que vai Pegar Per buscar Uma resistência Maior Aqui Olha só Stellar E cara Uma coisa Que eu estava Me atentando Agora E não sei Se a gente Vai conseguir Encontrar Isso Em outras Cryptos Algo parecido Mas eu estava Olhando agora Em uma visão Macro Vamos dizer Assim Será Que isso Daqui Não Não Rola Não Olha só Aqui Está vendo Vem até Aqui Mais ou Menos Fechou Será Que não Rola Não Já pensou Seria um Camp Handle Gigantesco Parecido Com o que O dólar Está Fazendo Em cima Do real No longo Prazo Eu já Comentei A possibilidade Do dólar Crescer Para caramba Se isso Aqui Acontecesse Se for Se Figurar 19 centavos Cada Stellar Que Beleza Para Quem Entrar No Lucro Perdão Para Quem Entrar No Trade Vem O Lucro 42% 42% E Como Está Bem Volumosa A coisa Que Eu Acho Que Ele Vai Para Cima Mesmo Vai Com Desenho Nem É Eu Diria Que Eu Estou Fantasiando Muito Que É Possível Mas Olha Só Aqui Também É Que Aqui Já Ficaria Mais Estranho Já Não Está Com Formato De Um Handle Isso Aqui A Não Ser Que Venta Aqui Pare E Volta Subir Mas Eu Acho Que Não Está Formato De Handle Não 14 Centavos Mais Ou Menos Então É Isso Tem Muito Mais Que Falar Não Vamos Só Ver O Bitcoin Qual É O Volume Dele Indicadores De Volume É Um Volume Relativamente Forte Com Certeza Ele Está Bem Acima Daqui Só Que Ele Está Querendo Voltar Para Essas Fases Aqui Nas Quais Ele Andou De Lado E Agora Deu Esse Pump Devido Ao Grande Número De Volume Que Entrou Só Que Você Vê Que O Volume De Venda Está Bem Maior Que Ilustra Uma Possível Queda Mesmo Você Viu Esse Candle Vermelho Está Bem Acima De Todos Esse Outro Vermelho Está Bem Alto Tem Outro Vermelho Médio Para Alto Acima Dos Candles Verdes Anteriores Esse Vermelho Está Um Pouco Abaixo Desse Verde Então A Gente Está Vendo No Momento Uma Possibilidade De Rompermos Uma Resistência Com Certo Volume Se Acontecer Aí O Trade Que Eu Recomendaria Seria Aquele Que Vá Buscar Os 10 Mil Com Stop Dos 8300 8500 Sei Lá 500 Não 500 É Muito Pouco Stop Recomendei 8200 Mais Ou Menos É O Stop Acho Que É Isso Por Esse Vídeo Não Tem Muito Mais O Falar Por Esse Vídeo É Isso Falou Fui Adiós Tchau Tchau Até Mais Curta Se Inscreva No Canal Compartilha O Vídeo Ajuda O Canal Financeiramente Se Você Está Tirando Lucro Com É Isso Por Esse Vídeo É Isso Falou Fui Adiós Tchau